Familiares, amigos, lideranças políticas e do setor de segurança participaram da cerimônia na sede do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Francisco Beltrão. Cem militares fizeram o juramento da bandeira nacional prometendo cumprir as ordens das autoridades, respeitar superiores e hierárquicos e dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria. O soldado é relacionado ao sacrifício, então é se doar, a pátria tudo se dá, se pede, então a palavra que mais combina é a questão do sacrifício, o soldado se dedica, ele trabalha com honestidade, com honra, então essas palavras têm que estar sempre presentes, não só subjetivamente, mas também em forma de ações, as ações têm que ser coerentes com isso também. Durante a cerimônia, dois militares foram condecorados com a medalha do mérito blindado, cujo objetivo é premiar os militares do exército, que por dedicação e capacidade profissional, estejam prestando ou tenham prestado bons serviços na organização militar blindada. É dado aos militares que se dedicam, pelo menos cinco anos dentro de unidades blindadas, então essa medalha não vem de graça, ela é uma conquista, é um reconhecimento do exército para os excelentes serviços prestados nessas unidades. O subtenente Luciano Couto e o primeiro-tenente Marcelo Augusto de Sousa Rocha receberam a medalha das mãos do comandante do 16º Esquadrão. O recebimento da medalha é esse reconhecimento da força, a gente fica feliz com isso. Dá um ânimo aí também para seguir na carreira? É, a gente trabalha sem esse objetivo, mas é bom quando tem um reconhecimento. Música 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 Amém.